E aí amigos do Cangas na Literatura, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, ó Ontem foi muito legal, a live que nós fizemos, né, aqui no canal, foi fantástico Tiramos algumas dúvidas, falamos sobre... Ai, deixa eu me esticar pra pegar Falamos sobre o Cabeleira, né, quem quiser comprar o Cabeleira, gente, aproveita Não são muitas cópias, não é? Tá aí, vou deixar o número aqui, vocês entram em contato e adquirem o livro Cabeleira Falamos sobre projetos futuros, falamos sobre várias coisas e foi a despedida do meu cabelão, né Cabelo, cabeleira, cabeluda descabelada Que inclusive eu mantive o cabelo grande esse ano inteiro E olha que legal, quem tá aqui O cabelo vai ser enviado pro Hospital do Câncer, ele serve muito, muito, fazer a doação, né, da mecha de cabelo É muito simbólica pro pessoal que tem câncer, né, eles fazem perucas pra esse pessoal Autoestima, que é um dos pontos mais importantes E obrigado a todos, né, o pessoal, corte não, corte não Mas o cabelo cresce, né, gente, depois a gente coloca, deixa o cabelo crescer Eu já tava, eu me olhando, se eu me olhar ali no vídeo, no retorno, meu Deus do céu Quem é, né, e isso Obrigado Se inscreve aqui no Cangas na Literatura, gente, deixa sua inscrição, deixa seu like Importante, eu quero ver o like de vocês Se tiver 10 visualizações, quero 10 likes Vamos lá, não custa nada Clica aqui no like Também se inscreve aqui no canal, que não custa nada Muito pelo contrário, muito bom Divulga esse vídeo também, manda pras pessoas Manda pra sua avó Nos grupos de WhatsApp do Titi e da Titia Porque nós vamos falar de religiosidade Vou falar de Lampião, né, o Cangaceiro, o seu bando E também vamos falar sobre Jesus Cristo Nossa, vocês podem pensar, meu Deus do céu, o professor indoido Eu despirocou de vez O que tem a ver Jesus Cristo aqui com o cangaço, né Vamos lá Eu tenho um livro aqui que é muito antigo Inclusive, uma vez eu mostrei a ele E eles chegaram pra dizer Ah, esse é o livro que tava na mão de Lampião Durante a gravação do Benjamim Abraão Vou colocar aqui na tela a cena que Lampião tá lendo, né Inclusive, dizem que aquele livro é A Vida de Cristo, da Ellen G. White Eu até comentei num vídeo aqui É o que falam, né Mas eu acho que em 1936 não tinha uma versão em português daquele livro Então, assim, esse que tá aqui na minha mão É de 31 de outubro de 1948 Então, ele não pode ser Mas também é sobre a vida de Cristo Uma capa de couro É um livro muito ilustrado, gente É uma beleza Que é justamente a história, a vida de Cristo Um dos livros raríssimos que eu tenho aqui Que é que eu sou... Eu não sou um religioso Acho que Lampião rezava mais que eu Mas... é sério Mas eu fui criado dentro de uma sociedade Tipicamente católica Então, assim, os meus costumes São católicos Por exemplo, chegando num determinado local Pra entrar eu vou me benzer Fazer o sinal da cruz Que é um hábito extremamente católico, né Como a maioria dos cangaceiros Eles eram católicos Existe um relato de alguns cangaceiros Que eram evangélicos Inclusive, um gravou um vinil Que ainda eu vou debater isso Não vou chegar... Eu vou falar isso Não é o Volta Seca É outro cangaceiro Que foi do bando de... De Sr. Pereira, não De Antônio Silvino Eu vou averiguar isso Eu quero encontrar familiares e tudo Pra gente saber mais sobre isso Mas eu não vou entrar nesse assunto Vamos falar de Lampião, ok? Então, o que é que acontece? Nas filmagens de 1936 Vocês estão vendo aí na tela Mostra o bando de Lampião Lampião se ajoelhando Chegando no local Onde aparece um estandarte Esse estandarte Que aparece Eles estão rezando Dizem que eles rezavam pela manhã E pela tarde É... Eu sempre tive uma curiosidade Muito grande Já que estamos destrinchando O vídeo do Benjamim e Abraão Já falamos sobre o dinheiro Vocês lembram Vamos falar ainda sobre o perfume Que passa em um determinado momento É... Vamos falar sobre o coiteiro também Tenho informações E agora vamos falar sobre esse estandarte Então, eu capturei a imagem Vou pausar aqui a imagem pra vocês E fiquei analisando É... Que imagem é essa Que seria aí do coisa Eu quero inclusive a ajuda de vocês Pra vocês me dizerem Se realmente é isso Que eu estou colocando Eu coloquei no Instagram É isso, um debate E surgiu um debate Não, não é a mesma coisa Não é É Santo Antônio É Santo Isso É Santo Ivo É Santo... Expedito Gente Presta atenção comigo Eu vou pausar agora O vídeo já estava pausado Aqui na tela Vou ampliar o vídeo Vocês estão vendo ele aqui Na metade Vocês estão vendo ele ampliado Deixa eu... Vim pra cá Né? Pronto Vocês estão vendo ele ampliado aqui Vocês olhem Prestem bem atenção E agora eu vou preencher aqui a tela Com uma imagem Que não necessariamente É a mesma Tipo, não é o estandarte Que estava lá em 1936 Sendo filmado do Benjamin Abraão No famoso filme do Benjamin Abraão Não é o mesmo objeto Pensem comigo Eu estou mostrando apenas A alegoria A imagem Mais próxima Vamos aos detalhes? Vamos Dá pra perceber Que aqui na tela A imagem antiga Preto e branco Vocês percebem que ele está Um pouco olhando um pouco Está ruim a imagem pra caramba Vocês vão ver que está muito ruim Né? O Sagrado Coração de Jesus Aqui, padroeiro de Ribeirópolis Antigo Saco do Ribeiro Que o Lampião entrou Vocês têm aqui na imagem antiga O... Jesus Cristo Olhando pra cima Vocês percebem A parte branca Que é da blusa Debaixo O estandarte Que está lá Na imagem antiga Tem uma fita ao redor Mas tem uma imagem branca Um pouquinho escuro no meio Que é o local do coração Do Sagrado Coração de Jesus A parte mais escura É o manto Que é vermelho Que corresponde A imagem nova Essa imagem daqui É uma imagem clássica Porém é uma imagem Uma representação nova Não é uma representação Feita em 1936 Ou pode ser Em 1936 Digitalizada Em alta definição Pode ser Mas na internet Você encontra Vários Várias imagens Do Sagrado Coração de Jesus Diferentes Eu vou colocar aqui Uns dois ou três Vamos lá Esse Corresponde A parte branca A parte escura Ele olhando pra cima Não Olha essa outra Do Sagrado Coração de Jesus Corresponde Vamos lá Pensem comigo Não Agora voltando A primeira Essa corresponde Pensem comigo Vamos lá Eu dou Cinco segundos Um Dois Três Quatro Cinco Pausem aqui E escrevam Nos comentários Claro que vocês vão colocar O que vocês acham A pergunta é Corresponde Essa imagem Que está sendo adorada E rezada No vídeo de Benjamin Abraão Com a imagem Atual Atualizada Que vocês estão vendo Aqui Ou seja Não é a mesma Volto a dizer Não é a mesma O mesmo objeto Que estava lá Sendo filmado Mas é a mesma Representação Ou não Ou seja O desenho é o mesmo Ou não Eu quero que vocês Respondam aí Valeu gente Obrigado Vamos debatendo Vou deixar só Uma pergunta final O que vocês querem Que nós desvendemos No vídeo do Benjamin Abraão O que é que vocês querem Deixem aí nos comentários E aí Nós vamos tentar estudar E ver exatamente O que é E aí Vocês compram Livro de caveleira Não custa nada Vender livro Porque tem que ter livro Para vender Valeu O cheiro bom Valeu Tchau E esse é o nosso Cangasso na literatura Comentem aí se vocês já compraram Valeu Tchau E corta Tchau 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 Tchau